Você lembra da Ilha Tutorial que existia antes de chegar em Rookguard? Fala aí tibianos, eu sou o Renan do GM Tibia e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Em julho de 2008, a Cipsoft lança o primeiro tutorial de fato no Tibia. Antes disso, o jogador surgia no templo de Rookguard sem qualquer explicação do jogo. A ilha foi batizada de Tutorial Island e os novos jogadores eram apresentados a todas as mecânicas básicas do game nessa ilha. A ilha ficava localizada no sul de Rookguard, e uma vez atravessada a ponte que ligava ela à Rook, não havia mais volta. Com a criação de Downport, em setembro de 2015, a ilha se tornou totalmente inacessível. No entanto, no meio do tutorial inicial, alguns jogadores deslogaram seu personagem dentro da ilha, e hoje esses personagens são os únicos com acesso a essa parte do mapa, e tem um valor considerável caso pense em negociá-los. Nessa ilha, era possível fazer a Beginner's Quest, que é onde você encontrava as saudosas cockroaches. E aí, você lembra da Ilha Tutorial? Chegou a jogar por lá? Escreve nos comentários!